Jeff, 2000 e sempre, é som de rua Joe, chave mesmo Joe CTS, caçadores da trilha sonora Essa rotina ainda me quebra, papo de viver sem regra Tô invernado e essas pá te viciou Na pegada do favela, que nela deixa sequela De querer um pouco mais desse calor Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica dependente dessa boemia Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica viciado com a boemia Dei um salto no meu bonde, onze hora tá avonte E os dog tudo doido pra sair Gelo de coco tem um monte pra gelar até a fonte Ligo os corpos se preciso passo aí Chama Phil, essa boca tem gosto de ascove A dama riu, se tá solteira nós se envolve Admitiu, vergonha que some com o Siroc Ninguém dormiu, agora deixa quieto já é nove Sou de multidões, de várias animações Pique, Salomão, provérbios e relações E nosso plantão é colecionando fãs Grave de arrancar suspiro e vários sutiãs Como que você prefere? Espumante ou de pá? O que tem ou não difere, se de ser humano a gente for falar Mas a boemia é foda e fica difícil de se apresentar Vai curtindo esse personagem que eu desenvolvo pra refugiar Essa rotina ainda me quebra Papo de viver sem regra Tô invernado e essas pá te viciou Na pegada do favela que nela deixa sequela De querer um pouco mais desse calor Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Como não fica dependente dessa boemia Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Como não fica viciado com a boemia Mais um boemia, um vagabundo do asfalto Ou a rotina acaba comigo, eu me acabo Na clandestina tô de bira e fumaça pro alto Asputiani na piscina tá embrassado No quarto calcinha cai, no PV ranco no dente O bang tá minas pá e o clima que tá calento É grave, bate, 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 pique, quica, quica, quica Um olho na paniquete e o outro tá na birita É boemia, que me fez droga, mau, mau Boemia, um vagabundo, não cara de pedra, nem cara de pau Boemia, de adolescente criminal No outro dia, bate, me liga e recita Tua pegada animal Eu não falei que ia dar rock Liga pro Batman, tá em choque Eu te falei pra não se envolver comigo, né filha Porque eu sou a boemia Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque com copos na piscina Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica dependente dessa boemia Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque com copos na piscina Ou eu acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica viciado, por favor, me ligue a amar A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A